O evento, vamos começar um pouquinho, um evento que já está na 11ª edição, um evento bem legal, onde a gente inclui a parte política, onde nós estamos tentando melhorar essa parte política com os governos municipais. Trazemos a parte de educação, onde tem várias palestras, onde vão os corretores, os incorporadores. A gente acaba aprendendo bastante. E tem a parte principal, que é o network, que falta muito no mercado nosso aqui do ABC. Esse network entre as imobiliárias, construtoras, incorporadoras e administradoras de condomínio. Sempre fundamental para construir relações e trocar relacionamentos.